Olá pessoal, todo mundo ligado? Xande, Guto e amigos reunidos pelo assento Corsa. E neste vídeo com a apresentação da equipe Cat Racing. Vamos ao vídeo. Equipe Cat Racing, carro de número 40, piloto Herb. Equipe Cat Racing, carro de número 94, piloto Guilherme Moura. Piloto de número 40, Herb, da equipe Cat Racing. A equipe Cat Racing estará participando da Red Hold DTM AV Championship. Piloto Herb, pela pista do circuito de Imola. A skin ficou fantástica da Cat Racing. Herb, quais são suas expectativas para a Red Hold DTM AV Championship? Não, estou me preparando bem, quero ficar entre ali até os ídolos, o quinto colocado. Ainda não tenho muita prática, né? Bem melhorando e pretendo aí os cinco primeiros. É isso aí, Herb. São boas perspectivas para a Red Hold DTM AV Championship. Você já fez uma ótima primeira participação na Copa Red Hold Racing All de TT. Foi muito bem. E estará representando a Cat Racing aqui, neste novo campeonato. Valeu, Herb. Nos veremos na Red Hold DTM AV Championship. O carro da Cat Racing, de número 94. Piloto Guilherme de Moura. A equipe estará participando da Red Hold DTM AV Championship. Uma skin muito bem desenvolvida, com patrocínio especial da Caterpillar. Vamos aproveitar e entrevistar um pouquinho o piloto Guilherme de Moura, que estará correndo pela Cat Racing. Guilherme, qual a sua expectativa para a Red Hold DTM AV Championship? Que eu consiga fazer umas boas posições para manter aí o bom patrocínio. Fantástico. Estarão todos na sua torcida na Red Hold DTM AV Championship. Vamos ao cockpit do piloto, para observar sua pilotagem. E vocês observam o piloto Guilherme Moura. No circuito de Emola. Observe que a skin está muito caprichada. E a skin foi desenvolvida para a equipe por quem, Guilherme? Pelo nosso amigo Titi Costa, ou como mais, pelo final Talk Games, na Play Games. Talk Play Games, fantástico. Vamos observar então mais algumas imagens do piloto Guilherme Moura, que correrá pela Cat Racing. Os carros na tonalidade tradicional da Caterpillar. Está fazendo os primeiros testes com o seu equipamento da Mercedes AMG. É isso aí, pessoal. A Cat Racing estará participando também da Red Hold DTM AV Championship. Muito em breve, com corridas fantásticas. Sete etapas nas disputas. Fantástico. A skin da Cat Racing. Valeu, Guilherme Moura. Quer fazer algumas considerações finais em relação à sua expectativa para a Red Hold DTM? Nós não aguardo. Terão mais pilotos para participar dessa corrida. É isso aí. Equipe Cat Racing com Guilherme Moura, número 94. É isso aí, pessoal. Fiquem todos ligados. Não percam a Red Hold DTM AV Championship. Início em 6 de novembro de 2016. A Red Hold DTM AV Championship. É isso aí, galera. Essa foi a apresentação da Cat Racing para a Red Hold DTM AV Championship. Nos veremos num próximo vídeo. Fiquem em paz e fui. Ui. 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 Obrigado.